Música 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 Fomeito red, vambora Música Música Igual 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 quando eu vou tirar o Tirar a pena do meu quarto Igual, igual Como é? Caralho Da porra Islan Caralho, estourou, mano No norte ainda Keep going Eyo, Dago, Dago What's the quote of the day? What's the quote of the day? Oh, shit Quote, eh? Yeah, what is it? Alright, um Okay I must have schizofrenia Because I'm the realest in the room Yo, my God You fuck with that, you fuck with that That's just crazy, bro You always got the best ones, bro You got the best What? What? Nah Nah, keep going Keep going Keep going Come on, bro Let's get out of here What? Que video estupido Obrigado por ter assistido ao meu vídeo, Pedro Alguém tem um vídeo de uma tal família destruída? Quer salvar o vídeo pra colocar no meu pendrive Que video estupido ao meu vídeo? Que video estupido ao meu vídeo? Uh! Eta! 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 Baby, Nina, Lemon, Saffron, Dave the Magical Cheese Wizard, Lychee Dave the Magical Cheese Wizard. Man, será que ele tem realmente poderes, mano? Será que ele é um mago, mano? É um bolão! É um bolão! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele tá em choque, ele tá bugado, ele tá travado, ele tá... Ele desligou, ele desligou! Olha o olho, parece que o olho vai sair, mano! Parece que o olho é tipo umas bolinhas de chocolate pra você comer. Tu pega a bolinha... Que delícia! É umas bolinhas de chocolate, pô! Help Do! A Anibis Cânia! Aí, ele tá ficando, hehe! Hihihihi! Hihihihi! Ihihihi! Carro do Speed Ah não, pelo amor de Deus, mano O que porra tá acontecendo com os designers? Olha isso Agora olha isso Que legal é isso? Você tem todos os seus stats aqui Nas escritas, em torno do wheel E o seu lap time Isso é a brand-new Nissan Hyperforce Check isso O que? Isso vai virar e virar quando você está correndo Olha aqui Olha como legal isso Alright, open a door com esse pequeno triangle O que é? Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso All blue Agora aqui Olha Olha Isso é um tunnel Under os seus sítios Estas luzes Check isso Você não vê a luz Este é um tunnel profundo Com a bar de luz Aqui Rapaziada Vai tomar no cu Que bagulho horroroso, mano Saca só os movimentos Entendi, mano Entendi, mano O que é isso, cara? Não vai mudar No Não foi Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Ah, mano, nossa, mano, a vontade é de, sei lá, mano. Ah, vai ser de um palco. No bitches. What's the matter? No bitches? What's the matter? No bitches? Que isso? Ah, eu senti, mano. Ah, eu senti. Ah, eu senti. Ah, eu senti. Oh, mano, vocês são todos degenerados, mano. Vocês já estão falhos, velho. Vocês já estão, mano, já não tem mais, mano. Nossa, você é louco. Já tá, mano, já tá todo fodido, já, velho. Oxi! Ah, é o ator lá de Hollywood lá? Eu tô louco. Ah, é o ator lá de Hollywood lá, eu esqueci o nome dele, mano. Só faz filme bom, tem um filme ruim dele, um filme ruim. Caralho. Por que você está fazendo isso? E nasce uma amizade. Você está mexendo o telefone enquanto estava assistindo? Você foda. Bom que você morrer, explode, morre nós dois juntos. Ninguém morre sozinho. Quer morrer, morre sozinho, demônio. Não, morre nós dois. Deixa eu sentir aqui o gostinho das suas bolas. Vamos ver. Que delícia. Então tá, né? Que delícia. meu deus que porra incrível vei que absurdo vei já ta preparada ok show off eu espero que você mora oh meu deus eu tava apenas brincando oh meu deus ele esta morto oque é isso o guess is at least alive oque é isso cara ele olhou pro lado oque é isso pek olha tem uma zebra nadando aqui eu não vou pro aqui pare de ser fêmea vamo Não manda isso no Twitter Não posta no Twitter Só não posta Se postar acabou pro PEC Eles eram crianças Não, nessa época o PEC tinha 28 E o Mike tinha 27 Sabe que o Mike e o PEC já tá com 40 Um monte de bolinha Eu assisti a todos os episódios Olha lá a boca Cadê o Pathy? Se você sofrer um acidente Não vá para o hospital Morra Seja um homem Porra, então é isso Foda-se, é isso Ele fala isso mesmo, deixa eu ver Igual Igual Timeides Como ele tá em pé Como que ele tá em pé? Como que ele ficou em pé? Quando você entra em um cômodo Onde esqueceu de colocar uma tocha Que porra de filme é esse, mano? Ah, ficou ready do nada, né? Filhas, eu não vou nem falar nada Toma 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 Santa Claus is coming All over your face Oh, wow Uau, 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 uau Que bonitinho Bonitinho, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri